Um dos grandes mistérios The One Piece se envolve em Kaido, que é basicamente o seu conhecimento e claro, suas motivações que vão de queimar o mundo, a ficar bêbado e tentar tirar sua própria vida. Esse capítulo nos dá tantas dicas que é impossível numerá-las. Talvez seja o capítulo mais revelador dos últimos tempos, pois temos o verdadeiro nome de King surgindo e como ele e Kaido formaram os Piratas das Feras. Não só isso, Kaido achou que podia mudar o mundo e isso é uma dica sobre o Joy Boy. Quer saber tudo sobre o passado de King e Kaido? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês e estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse? Acho que tão bem, porque olha que capítulo, meus amigos. A página do King e do Kaido é simplesmente reveladora demais. Mas tem muita informação que vai fazer a sua cabeça, ó, fervilhar. E o visual do King, bonitão. Tenho certeza que você já tá pesquisando, é um travesseiro do King. Vixe, é bonito demais, né? Assiste até o fim, galera. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e inscrito no Mangaláctico. Ativa o sininho primeiro pra ver se vai chegar aos outros vídeos. E deixa o like, claro. E agora sim com vocês todos os segredos de One Piece 1035. Vamos lá, temos a volta das histórias de capa. Porque eu adoro, pra quem não sabe, essas histórias que surgem na capa de One Piece são canônicas e expandem o mundo da série. Diferente das capas que são pedidos de fãs, ok? E essa não poderia ser melhor, pois é intitulada Fugindo da Ilha de Holy Cake. E vai nos explicar como a Germa Double Six sair do território da Big Mom em todo o seu desfecho. Espero que seja uma mini história funcionando como um arco de redenção para Judge Vinsmoke. E quem sabe eles acabem se aliando à grande frota do Luffy participando da guerra final. Já o nosso capítulo começa com o Sanji chutando o Queen. E o ataque do Sanji foi tão devastador que vemos o Queen voando por todo o castelo. O Decaidou completamente desacordado. Confesso que estou um pouco surpreso com o término da luta do Queen. Mas respeito claramente os novos power-ups do Sanji. Principalmente essa nova tonalidade de Haki com as chamas mais quentes. Sanji se aproxima da Geisha Somei que está tremendo de medo ao ver a luta dos dois. E ele estende as suas mãos e dá a ela Chudi, o ratinho. E isso faz Sanji se lembrar do rato que ele alimentou quando era criança. Uma cena bem legal. Na sequência ele acaba desmaiando pelos ferimentos. Sendo sincero, Sanji em Origashima tem sido a sua melhor versão desde Enesloubi. Ele salvou Momonosuke. Manteve seu código para não prejudicar Black Maria. Engoliu seu orgulho e pediu ajuda a Nico Robin. Teve um desenvolvimento para lá de interessante com Zoro. Conflito interno com seu traje de ataque. E derrotou não só o Queen com um novo poder. Mas provou que superou seus irmãos também. Aliás vocês devem ter notado que a sobrancelha do Sanji ficou mudando de direção. E muito provavelmente suas sobrancelhas agora vão fazer a forma de um coração quando combinadas. Bem legal né? Sanji cumpriu o seu papel. E agora podemos focar na batalha entre Zoro e King. Zoro descobriu como funciona o corpo estranho da calamidade. Quando a chama nas costas desaparece ele se move muito mais rápido. Mas o seu poder de defesa se torna mais fraco. E olha que legal. Acertei aqui que a fraqueza do King eram realmente as chamas. Mas antes de comemorar esse acerto de repente o King arranca sua máscara. E podemos ver todo o seu rosto pela primeira vez. E uau! O King é bonitão. Eu não esperava uma mistura de Ray Lee com Ben Beckman por debaixo dessa máscara de masoquista. Ele tem uma pele morena. Uma tatuagem confirmadíssima em volta do seu olho esquerdo. E longos cabelos brancos com uma trança do lado direito. E os subordinados de Kaido que ainda são afetados pela cor do Haki Supremo. Tuzorão olham para King em estado de choque nos contando um pouquinho mais sobre rumores. Mas que acabam se tornando verdadeiros. Que o governo mundial iria pagar 100 milhões apenas por informações sobre qualquer Lunarion. E podemos notar como isso afeta King. Que em uma cena impressionante saca a sua espada e a cobre de chamas. Usando o Carildon, o dragão imperial de chamas que acaba queimando todos os seus subordinados que falaram demais. Porque a única coisa que eu consigo lembrar que já ganhou uma recompensa parecida foi a Opi Opi no Mi. Mesmo quando olhamos os preços da lista de escravos. Os Lunarians devem acabar se encaixando aqui como raças exóticas. Com preços especiais. E notem como o King meio que tem uma recompensa inicial maior que a própria Nico Robin na infância. Zoro faz algumas provocações sobre isso direcionado a calamidade. Dizendo que está na hora de derrubar King. E acaba respondendo para Zoro não se precipitar. Afinal Kaido-san é quem se tornará o rei dos piratas. Temos então um pequeno flashback. Que na minha humilde opinião é o ápice de todo o capítulo. Porque tem muita, mas muita informação boa aqui. Vemos um adolescente King quando conhece Kaido. Ambos eram prisioneiros nas instalações de Punk Hazard. O que acabamos acertando aqui a origem dos piratas das feras. E o governo fazia experiência com os dois. Kaido consegue escapar e encontra King que estava preso em uma máquina. Reconhecendo ele como um Lunariano. Kaido sabe que o governo mundial nunca vai querer tirar as mãos do jovem. E o convida para fazer parte da sua nova tripulação pirata que ele estava formando. King pergunta se Kaido é capaz de mudar o mundo. E a fera responde que sim. Ele é o único que pode fazer isso. Kaido então liberta King. E os dois escapam enquanto destroem toda a instalação de Punk Hazard. E nesse momento é quando descobrimos o verdadeiro nome de King. Albert. E como ele ficou conhecido também como o Rei. Kaido o nomeou assim por ele ser muito forte. E ele precisava de um nome que fizesse jus ao ser braço direito do capitão dos piratas das feras. Isso é fantástico galera. Primeiro de tudo. É por isso que o King chama Kaido de Kaido-san como um igual. Ele o conheceu ainda novato e formando a tripulação das feras. E eu realmente gosto do fato de que King é um título. E Kaido não acabou encontrando pessoas com nomes de cartas para fazer parte da sua equipe. Tivemos uma grande dica lá com Joker. Que era assim que Doflamingo era chamado. Porém agora eu quero saber o verdadeiro nome do Queen. Outra coisa. King tem 47 anos. Eu aposto que isso aqui se passa 33 anos atrás. Pois foi quando os ex-piratas Rocks começaram a recrutar. King tinha 14 anos apenas. E Kaido jovem com apenas 26. Aliás essa é a versão Kaido dos Rocks. Basicamente. Sem o seu bigode. Agora a maior bomba na minha opinião. É Kaido dizendo ser o único capaz de mudar o mundo. E por que isso é importante? Porque provavelmente Kaido pensava que ele mesmo era Joy Boy em algum momento da sua jornada. E talvez quando ele disse a Luffy. Você também não poderia se tornar Joy Boy? Ele não estava se referindo a outros desafiantes. Mas a si mesmo. Com base no fato de Kaido fazer parte da tripulação dos Rocks. E lutar em God Valley. Ele provavelmente tem um bom conhecimento sobre Joy Boy. E provavelmente pensava que ele era essa figura. Você pode ver como ele aparece muito motivado nesse flashback com o King. Quase como o Luffy. Nos primeiros capítulos iniciando sua jornada para ser o rei dos piratas. Mas no entanto. Quando descobriu que ele não era Joy Boy. Se tornou um alcoólatra deprimido. Com tendências a tentar tirar sua própria vida. Isso é genial. Outra coisa. Podemos ver que é mesmo Punk Hazard aqui. Pelo PH006 que aparece. Que é o antigo instituto de pesquisa do Dr. Vegapunk. E com todos esses experimentos feitos no King e no Kaido. Faz você se perguntar que tipo de pessoa Vegapunk é. Já sabíamos que Vegapunk estava fazendo pesquisas tabus. Desde o momento em que ele se associou aos meds. E muito possivelmente. Eu creio que é um personagem moralmente cinza. Um cientista final que busca objetivamente descobertas infinitas. Não quero que ele seja bonzinho. Ou que ele seja um gênio do mal. Apenas um cientista realmente que quer se aprofundar no conhecimento do que ele estuda. Que facilite a vida de um milhão de pessoas. Ou que faça também coisas indizíveis. Apenas para obter resultados. Vegapunk demonstrou ter uma veia implacável pelo que sabemos. Estar disposto a conduzir experimentos humanos em condenados a morte. É um bom exemplo. Mas também ter limites que ele não cruza. Como não estando disposto a usar crianças inocentes. Para experimentação humana da gigantificação. Conforme a sugestão de Caesar. Pelo que sabemos na juventude ou infância de Vegapunk. Ele passou grande parte dela tentando criar invenções. Para tornar a vida das pessoas na sua ilha natal melhor. Mesmo que seus projetos fossem ambiciosos demais. Para toda a tecnologia ou recursos que ele tinha em mãos naquela época. Sem mencionar como ele honrou os desejos finais de Kuma. E programou a missão de proteger o Sunny para os chapéus de palha durante o timeskip. Antes de lobotomizá-lo. Então sim. Bons exemplos de Vegapunk sendo um pragmático implacável. Mas também tentando tornar a vida dos outros melhor. Ou quem sabe respeitando a maneira como as pessoas escolhem viver as suas vidas. Eu aposto que ele definitivamente é um homem da ciência. Que começou com nada além de puras intenções científicas. Mas em algum lugar ao longo do caminho. Percebeu o quão distorcido o governo mundial é. E agora ele continua as suas pesquisas normalmente. Mas encontra pequenas maneiras aqui e ali de sabotar o sistema sem parecer desleal. Outra coisa. King encara a Sanji quando Queen fala sobre Sanji ser capaz de produzir chamas. Como o Lunariano e como o humano normal. Não deveria ser capaz de fazer isso. King revelou ter sido experimentado em uma instalação de pesquisa do próprio governo mundial. No mesmo capítulo em que temos uma história de capa da Jarba Double Six sendo mostrada. Coincidência? Eu acho que não. Judge fez uso dos estudos Lunarianos nos seus filhos. Acrescente também uma outra dica aqui de Sanji e King serem semelhantes. Que é King se movendo rapidamente. Se tornando praticamente invisível aos olhos. A única outra pessoa que vimos fazer isso também é o Sanji. Eu acho que isso realmente pode trazer uma peça chave da conexão dos Lunarianos Judge e Sanji. Falando em peças chaves que faltavam. Talvez podemos trazer aqui para o personagem de Kaido também que estávamos perdendo. King e Kaido se conheceram em um laboratório. Agora sabemos a verdade. Mas eles também podem ter em comum o fato de serem alguns dos últimos da sua raça. E talvez o governo mundial seja o responsável pelo genocídio dos Lunares e dos Oni. Isso finalmente explicaria o diálogo de Kaido em sua introdução sobre o desejo de iniciar a maior guerra que o mundo já viu. Ele quer vingança por todo o sofrimento pelo qual passou e também não se importa se o mundo inteiro for pego no fogo cruzado. Isso também explicaria bastante a sua frase para Yamato anteriormente sobre como os humanos sempre odiarão os Oni. Olha só, depois de mostrar a morte de Odei, eu realmente esperava que o Oda não conseguisse nos fazer simpatizar com o Kaido. Eu estava enganado. Eu espero ver também o King no final de tudo. Vendo o mundo tendo as mudanças que ele tanto anseia. Mais um ponto, porque King lembra bastante o Hyper, o Shandian descendente de Kaugara. O Hyper tem uma resistência sobre-humana. Porque ele é capaz de utilizar o seu dial de rejeição três vezes sem morrer. Para quem não se lembra, esse dial libera toda a energia acumulada, só que potencializada por dez vezes. E é um feito que normalmente mata uma pessoa normal com apenas uma tentativa. Ele foi capaz também de receber uma explosão do machado bem nas suas costas e sofrer danos leves. O Hyper também foi capaz de suportar ter seu braço inflamado e queimado pela lança de Shura sem qualquer esforço e até mesmo encolhendo os ombros. Ele foi capaz de sobreviver a diversos ataques diretos do próprio Enel e contra-atacar com esse disco de rejeição três vezes apesar dos seus ferimentos. É possível que o Hyper tenha herdado parcialmente a sua destreza física de Kaugara. Mas qual a conexão disso com os Unlindas? O que torna tudo misterioso com os Shandias, Skypinhas e Birkans é que se os Unlindas vieram mesmo da lua. Com esse nome eu achei difícil não terem vindo. Por que não aparece na descrição da história de capa, Daniel? Pode ser que tenha mais ruínas para contar isso, para aparecer e termos uma resposta definitiva. Bom, eu disse que essa página era incrível. Eu podia ficar horas falando aqui do passado de Kaido e do King. Mas vamos voltar ao presente com Zoro atacando o King e com seu Rengoku Onigiri. King se esquiva do ataque do Zoro e contra-ataca com seu dragão imperial de chamas. Chamas que são como o Magma. Olha, guardem isso porque eu tenho certeza que a origem das Akumas no Mi vai estar ligada de alguma forma aos Lunarianos. Posso deixar um pensamento aqui para vocês? Os Dials, eles armazeram tudo e são basicamente moluscos. Vento, sons, energia, eletricidade. Eu realmente começo a ver as Akumas no Mi sendo uma versão aprimorada disso. Porque Paramécia e Zoan vem de Protozoan, Paramécia é um protozoário que curiosamente vive na água. King tornar suas chamas como Magma? Meus amigos, isso vai dar boas teorias. Mas bem, Zoro se esquiva do Dragão de Fogo e King o ataca com sua espada ativando aquele mecanismo que agarra as três lâminas do Zoro. Porém, dessa vez, Zoro parece utilizar aqui o Haki para se afastar quase como o Hyuou. E King entra no seu modo veloz, o que faz o Zoro notar que agora ele pode o atacar. Vemos que o Zoro ainda não aprendeu a controlar Ema definitivamente. Porque ele estava preocupado em como a espada poderia matar ele caso a luta se estendesse mais. E por isso, decide terminar tudo o mais rápido possível. King cria uma versão maior e bem mais poderosa do seu Dragão de Chamas para atacar o Zoro. Que usa um novo golpe chamado em Ol Santoriú, o Rei do Inferno, três espadas de dragões. Que nome fantástico, né? Temos então uma cena épica, quase igual a que podemos ver quando Ryuma mata o dragão. Lá na história de Monsters, a cabeça do dragão foi cortada curiosamente em um vídeo antigo. Meu, eu disse que o Zoro ia derrotar um dragão em Wanda exatamente como o Ryuma. E esse dragão seria ninguém menos que o King. Como que o... mas olha só, o Zoro ele vai derrotar um dragão em Wanda. Como que o Oda, ele é inteligente, é muito esperto. O Zoro está lutando com o King. Qual a fruta do King? Uma Ryu Ryu no Mi. Então é a fruta do dragão. O Zoro vai derrotar um dragão em Wanda, querendo ou não. Aliás, a fruta do Caidou, a fruta do peixe. Modelo dragão. Entenderam como é que o Oda... Ele meio que configura essas coisas das lendas do Ryuma voltando. Coloca o Zoro comendo um Mami com um dragãozinho desenhado. E aí ele coloca ele para lutar contra o King, que tem uma fruta do dragão. O ataque do Zoro é tão poderoso que ele corta a espada do King em duas partes e corta a asa direita do King ao meio. Não sei se o braço do King também sobreviveu e uau. Vamos lá. Oda usa o Kanji de dragão aqui, galera. Junto de Santuri faz algumas referências que são essas pequenas coisas que me fazem amar One Piece. En-O é uma alusão a En-Oi, uma abreviatura de Eima Dai-O, que é o nome do Rei das Trevas e o nome da sua espada. Já todo o nome da técnica também tem algumas mudanças por conta do Kanji de dragão. O estilo de três espadas se torna as três espadas do dragão. E não só isso. A parte final. Ipiaku Sanjô Hiryu Jigoku alude a Ipiaku Sanjô Imo Jigoku. O mangá antigo do período Edu sobre uma batata que caiu no inferno. Oda trocou Imo por Hiryu. Ou seja, essa é a história do dragão que caiu no inferno. São essas coisas que me fazem amar One Piece. E olha só, eu acho que nessa última vez que veremos o King, caso ele seja derrotado, sua força, sua raça, sua aparência o tornaram incrivelmente popular agora. E eu estou honestamente feliz também por ele parecer um verdadeiro guerreiro e não um alienígena, um personagem raizou da vida. Eu espero pegar mais informações dele e da sua raça, porque vão nos dar respostas para muitos mistérios em aberto. Esse, sem dúvidas, é um dos melhores capítulos do ano de One Piece. Eu tenho certeza que vamos voltar nele mais para frente para pegar algumas coisas jogadas aqui e ali. E é isso, meus amigos. Olha só que capítulo fantástico. Eu gostei muito dessa frase do Hokkaido. E parece que realmente ele acreditava que ele poderia se tornar Joy Boy. A construção está simplesmente incrível. O Ode, ele coloca essas frases, sempre deixando interpretações entre linhas, mistérios. Torna tudo muito ambíguo. E quando você olha e fala, é, isso aqui faz sentido. Kaido sendo Joy Boy, ele queria mudar muito toda essa empolgação. E atualmente ele percebendo que ele não pode ser o próprio Joy Boy. E dizendo ao Luffy que ele também não poderia ser. Ele não falava de Ace ou qualquer outro pretendente que pudesse chegar a estrenar. Ele falava dele próprio. Ele falhou. Por quê? Temos que descobrir aí qual o segredo para despertar Joy Boy. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o visual bonitão do King. Então deixa esse likezão aí no vídeo para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.